Enquanto isso, Vasti, vamos acompanhar junto aqui, eu quero trazer um alerta, aliás, todos nós aqui do Manhã Total estamos fazendo isso e da TV Paranaíba também, porque a gente está numa situação preocupante em relação a dengue. E aqui em Uberlândia, não só aqui em Uberlândia, mas né, a gente tem aí pra controlar, pra combater a dengue, nós temos o fumacê, né, o pessoal já está acostumado, é uma das estratégias. E aí a gente tem alguns produtos, né, que são utilizados. Que gera dúvida, né? E que gera, exatamente, esse trabalho gera dúvida, né, nesse combate aí ao mosquito transmissor da doença. O Vinícius Lemos, ele vem conosco agora, ele está com o Arruda, que é do Centro de Controle de Zonó, vai explicar pra gente que produtos são esses, se nós temos novidades, né? Bom dia, Vinícius, leve meu abraço aí ao Arruda também. Oi, Mônica, bom dia, bom dia a todos. Sim, a gente tem algumas diferenças aí, nesse trabalho do fumacê. E o Arruda está aqui conosco pra explicar, por exemplo, esse equipamento que está aqui atrás. Porque aquele fumacê que cria aquela nuvem branca, que vai tomando conta da rua, esse é muito perceptível, o pessoal já conhece, é um trabalho que é feito já há muitos anos. Esse equipamento aqui já tem uma diferença. Arruda, bom dia, você já me explicou isso aqui, agora vamos explicar pro pessoal de casa. Esse aqui, o veneno é dissolvido na água, ou seja, a gente não vê aquela fumaça densa desse equipamento aqui. Mas não é que não está passando, né? É bom o pessoal ficar atento com isso. Muito importante esclarecer isso. Bom dia a todos, bom dia a Mônica. É importantíssimo esclarecer porque a metodologia é diferente. Esse equipamento, ele tem um sistema de quebra de gotas, ele lança gotículas diminutas no ar. Essas gotículas são invisíveis a olho novo e às vezes a pessoa fica com a sensação de que o equipamento está até fechado, o que não é verdade. E esse equipamento, ele funciona como uma armadilha. A permanência dele no local pode chegar a 2 horas e 20, dependendo da variação climática. E a resposta que a gente tem com ele, de teste em gaiola, mosquito aprisionado, é até melhor do que com a termonebulização, que a gente também usa no período noturno. Esse equipamento, eu disse, ele utiliza água, né? O outro utiliza óleo, é por isso que aquele outro tem aquela fumaça mais densa. Isso, a termonebulização funciona com a queima de óleo mineral, que é o indicado para a saúde pública. E esse óleo conduz o inseticida, né? Ela mexe com o mosquito e nesse movimento vai impactar, porque tem gotículas do insumo ali na fumaça. Porém, ele não tem a permanência de tempo que o BV, que é esse equipamento aqui, proporciona. E por essa razão, o tempo de duração sendo menor, a resposta, o impacto no vetor também é menor. Mas dá sim uma resposta que vale a pena fazer o uso. Isso aqui é utilizado em algum período específico do dia? Existe essa diferenciação também? Muito importante falar isso, porque nós tivemos uma freada grande na ação em razão das chuvas. E às vezes o cidadão acha, o munícipe pensa que eu posso fazer essa ação em qualquer momento. Não é. São horários estabelecidos pelo Ministério da Saúde que considera, inclusive, ou especialmente, o deslocamento do vetor. Para que o aproveitamento do lançar veneno seja o maior possível. Então, assim, a questão da diferença dos dois equipamentos, dos dois horários, só pode ser feito nesses horários. E se não for possível, por conta da chuva, vai acumulando e a gente vai aumentando ali a demanda para atender. Tá certo, Arruda. Muito obrigado por essas explicações. E sempre deixando claro, o pessoal bateu na sua casa aí para fazer aquela vistoriada, deixe o pessoal entrar e também faça a sua parte. Você pode jogar aquela aguinha fora, evitar o acúmulo de água em casa. A gente, acho que todo mundo já sabe que isso é possível de ser feito por conta própria também. Bem, Mônica. Davi, o Vinícius, agradeço ao Arruda pelas explicações, você entendendo como é que é esse trabalho aí em relação ao fumacê nesse combate importantíssimo contra a dengue. Obrigada, Vinícius. E daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês os números, para que vocês estejam atentos e que vocês possam multiplicar essa informação que tem aqui na Manhã Paranaíba. Tá bom? Tá bom.